Música 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 Hoje trouxemos o programa estilo aqui para a Expo Center Norte, no Hair Brasil, a maior feira da América Latina de cosméticos. Acompanhe com a gente, vamos entrar e observar as curiosidades? Vem comigo! Música Nos deparamos com uma curiosidade muito intensa, produtos orgânicos. Nós estamos aqui com a Evelyn, responsável pela ICOV, que vai falar para a gente um pouco como surgiu a marca, o produto, de que forma chega até você toda essa linha de produtos orgânicos. Tudo bem, Evelyn? Seja bem-vinda conosco ao programa estilo. Obrigado, Lucimar. Primeiro, é um prazer receber a Santa Maria aqui no nosso estande. E é uma satisfação apresentar para vocês a nossa linha completamente orgânica, certificada, ICOV. ICOV significa crescer e manter a vida. E essa é a filosofia que a gente quer entregar para os nossos consumidores do mercado nacional. A gente tem uma atuação hoje no mercado internacional, o mercado mais demandante por cosméticos naturais, por matérias-primas naturais, que são indertimentos dos sintéticos. E a gente, a partir do primeiro, do segundo semestre desse ano, vamos entrar com força total nas redes farma, farmácias de manipulação, lojas de produtos naturais, hotéis e clínicas de estética. Os nossos produtos não contêm matérias-primas detoxiladas, parabenos e nem sulfatos. Você pode notar aqui, Lucimar, deixa eu só te mostrar. Essa é a nossa linha completa. Nós temos shampoos, condicionadores, uma linha de produtos capilares, faciais, corporais, produzidos com até 95% de matéria-prima de cultivo orgânico. Para um produto ser considerado orgânico, você tem que comprovar a rastreabilidade dos insumos e dos ativos que nós colocamos dentro dos produtos. Nós capacitamos cooperativas extrativistas para que nos entreguem o insumo que nos dê a questão da rastreabilidade e a informação para o que o cliente está usando. Observe que interessante as colocações que a Evelyn nos contou da tamanha preocupação da naturalidade do produto para o teu organismo. Acompanhe aqui no Rodapé as informações de como você ter acesso a esse produto. A gente agradece muito a Evelyn, gravem esse produto e coave o produto orgânico a cada vez mais cuidando da sua saúde. Gente, que alegria! Olha só aqui no Hair Brasil quem o encontro! Uma inspiração, um mega profissional que circula o mundo todo, Rodrigo da Lalastra. Rodrigo, é um prazer tê-lo no programa Estilo. Fala pra gente um pouco sobre a tua vida, sobre a escola, sobre a Academia da Lalastra, que é uma inspiração para todos os cabeleireiros do Brasil. Bom, eu tenho uma cara mais novinha, mas eu vou fazer 40 anos, eu sou cabeleireiro a 26 e dou aula a 17. Então o pessoal fala, pô, mas ele está num curso, o que ele está? São 17 anos dando aula uma hora, o cara precisa chegar lá, né? Aqui a gente está na Feira Hair Brasil fazendo os workshops de cortes programados. São aqueles cortes de cabelo que a gente faz o cabelo todo em 4 ou 5 tesouradas. Faz um rabo de cavalo, corta, cai de seado, repassa a base e assim por diante. E a feira, como vocês podem ver, está lotada, muito legal. O pessoal fala em crise, 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 mas a feira está fantástica. Nós também temos todos os vídeos do Rodrigo, ele tem de todos os segmentos dentro da sua escola, academia. Segue aqui no Rodapé todas as informações de como vocês podem manter o contato com o Rodrigo. Muito obrigado pelo carinho, foi um prazer poder ter te encontrado. Foi um prazer estar aqui no programa de vocês, no Estilo. E você contata com o Rodrigo e venha junto para a Academia da Lalastra. E você contata com o Rodrigo. O que é estilo para você? O estilo para mim é o que está na moda. E eu acompanho muita moda. E como o Roclabilia é francesa, toche, carioca, surfista carioca. E eu sou especializado em corte masculino. Eu vim aqui à procura de cortes e produtos, para que eu possa dar seguimento e andamento no meu trabalho. Muitos jovens querem buscar aquilo que o mercado tem de melhor. Que é os melhores destilos que eu possa levar para eles. Não é só na roupa, não é só no corpo. E sim no cabelo também. Gente, olha onde nós estamos. Paramos aqui na estande de Catherine Hill. Essa estande de maquilagem hoje não é simplesmente uma marca. É um conceito onde vocês, todas as pessoas, devem ter na sua necessaire. E em todos os seus salões e nas redes de cosméticos. Um produto de muita qualidade, de muita sabedoria, muito estudo, para poder chegar a esse resultado. Vamos conversar um pouquinho com a Juliana, a coordenadora técnica responsável por esses lindos trabalhos. E vamos saber dela em que inspiração o produto e de que forma eles realmente criaram tudo isso para encantar esta Feira Maravilhosa do Rio Brasil. Seja bem-vindo ao programa Estilo, Juliana. Nos conte um pouco sobre a sua história, como funciona o processo das maquiladoras, de que forma vocês se inspiram e esse produto tão maravilhoso para ter esse resultado. Olá, é sempre um prazer falar com vocês. Eu, assim, eu fico muito orgulhosa da equipe que nós conseguimos construir, né? Hoje nós trouxemos um conceito diferenciado. As pessoas se encantam pelo que elas acham que são impossíveis. Então, esse projeto deste ano foi trazer temas, cada dia com o seu tema e a sua inspiração. Então, hoje, o dia de hoje, vocês tiveram o privilégio de pegar o tema de cinema, que nós trouxemos toda a parte de lúdica, toda essa parte de encantamento do cinema para a feira e para aguçar os profissionais. E, assim, falando de produto, a gente não consegue criar sem uma marca que corresponda à nossa arte, né? Então, essa é a vantagem de ser um profissional Catarina e Rio e conseguir utilizar e abusar desses produtos. É interessante o comentário que ela nos fez, a Juliana. Juliana, por muitos anos, nós, ali do salão também, a gente pratica a execução desses produtos de Catarina nas maquilagens, mais festas. E agora, com esse tema e a temática de apresentar na feira, toda essa inspiração da arte, da criação. É uma virada geral pra caramba. E a Juliana teve a tarefa e a responsabilidade para fazer com que tudo isso acontecesse e ia brilhantar mais a feira. Juliana, a gente fica muito feliz de tê-la no programa Estilo. E parabéns pelo lindo trabalho, pelas inspirações e por essas lindas modelos. Vamos conversar um pouquinho com a modelo. Seu nome é? É Ingrid. Como você se sente com esse produto, na sua pele e o personagem que foi criado em você? Ah, é maravilhoso, né? Ser maquiada por uma profissional maravilhosa também. E é muito bom estar aqui, podendo fazer parte desse evento. Esse produto aderido na sua pele, como você se sente? Ele é confortável? Ele dá alguma cócega, alguma coisa? Ou você se sente super tranquila? Super tranquila. Não sinto nada. Juliana, qual é a durabilidade desse produto em maquilagens fantasias? Hoje assim, hoje a durabilidade do cosmético, ele chega muito mais de 18 horas. Depende do processo pelo qual ele é feito. O que nós recomendamos é que a pessoa fique maquiada por no máximo 12 horas. Mas assim, fala assim, posso dormir com maquiagem? Poder não pode, mas ela resiste. É interessante falar e recomendar que a Katerine Hill, ela é conceituada porque é todo feito um estudo através do produto de qualidade. Ela não agride a pele, não tem problema. Tem que seguir as regras e as recomendações. E a gente fica muito feliz por poder levar a vocês essa criatividade, essa fantasia toda de Katerine Hill. Você que está nos acompanhando aqui no Ré Brasil, a maior feira de cosméticos da América Latina. Que coisa maravilhosa. Muita informação, muita novidade, muito produto bom que a gente vai levar ao conhecimento de vocês. Nesses dias que aqui estamos, estamos visitando todas as estandes para ver o que ela tem de melhor para que a gente possa levar. Aqui atrás, técnicas de corte, as inovações para a nova tendência. Inverno, já chegando com força total. São muitos os profissionais que passam por aqui para busca, em busca desse novo conhecimento, dessa nova técnica. Para que possam chegar até você as inovações de tudo o que acontece de melhor no mercado da cosmética. Fique ligado. Estamos dando continuidade nas aparições todas desta feira maravilhosa. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Muita informação, muita coisa nova para levar até você. Fique ligado, continue nos acompanhando. Esta feira está uma loucura, cheia de profissionais extremamente maravilhosos que circulam esse Brasil afora. Muitos produtos, muita tecnologia, muita inovação, muito tudo nesta feira para que você possa ter dentro do seu salão e os profissionais a busca de novos conhecimentos. E eu encontro aqui um camarada, um parceiro, um amigão carioca que agora está morando no Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo ao programa Estilo, meu querido Henrique. Pois é, Alisson, é um prazer revê-lo aqui, entendeu? Eu, carioca, tive que dar uma quinada aí na profissão. Fui convidado para trabalhar no estado do Rio Grande do Norte. Hoje eu estou residindo em Natal, onde o estado me acolheu muito e se encantou com o meu trabalho. Eu fui convidado e estou indo de coração aberto, já tem um mês que eu estou lá e estou sendo muito bem recebido por lá, por toda a equipe lá do pessoal de Natal. O bacana é que o programa Estilo também vai arrepentar o Rio Grande do Norte porque ele vai divulgar a gente lá. Henrique, conta pra gente. Oi, Zeb. Como você está vendo a feira hoje, o Red Brasil, nesse dia de hoje? Olha, os cosméticos em geral, vou falar bem sério, estão cada vez aumentando o nosso mercado, estão vindo com mais exigência, sendo criativos na comercialização e até na industrialização para atingir o foco do cabelo, de tratamento, em relação à cor. Eu acho que estou achando muito perfeito. A cada detalhe, cada empresa está fazendo um pouquinho. Muita tecnologia, muita preocupação com o conceito de saúde do cosmético de uma forma geral, né? Muito, muito. Sempre se preocupando, porque beleza é saúde, né? E como de praxe o nosso programa é Estilo, a pergunta pra você é a seguinte, o que é Estilo pra você? Estilo é viver bem, absorver coisas boas pra gente conseguir a nossa caminhada aí. Um beijão pra todos vocês no Rio Grande do Norte, aos cariocas que ele fugiu do rio. Seja bem-vindo, muito obrigado. Muito prazer. Foi um prazer em vê-lo. Obrigado. O gratificante desta profissão, nesses meus 25 anos de estrada, a gente faz muitos amigos. Amigos dos quais a gente se espelha e a gente aprende a cada dia com a qualidade de trabalho. Celso e Gelson Camassola, lá do Sul, circulando o mundo. Querido Celso, aqui por São Paulo. O querido Gelson, lá por Caxias do Sul. É uma alegria muito grande encontrá-los aqui na Feira do Hair Brasil. Celso, que prazer. Prazer é bom. Nos conte um pouquinho o que você está achando da Feira do Hair Brasil. Olha, a Feira continua sempre bonita, um público bom, os estandes também estão bonitos. E estamos aí, são três dias de Feira. E depois você vai lá visitar o estande da Hair Point, a academia nossa aí. Bem, a Hair Brasil pra mim é sempre muito importante. Eu tenho 20 anos que eu frequento todos os anos. E eu acho que é sempre uma criatividade. Todas as novidades que a gente possa buscar, acho que isso é importante pra gente no dia a dia. E eu agradeço muito por poder fazer parte dessa Feira todos os anos. Gente, olha que bacana. Depois de tantas surpresas, uma das mais lindas, Recanto Guerreiro. Estamos aqui com a Thaís, de uma estante inovadora. E você já deve imaginar o porquê. Tudo bem, Thaís? Seja bem-vinda ao programa Estilo. Tudo bem, tudo bem sim. Nos conte um pouco sobre essa coisa maravilhosa. Eu vou deixar pra que você explique o porquê dessa decoração, dessa coisa linda toda, dessa estande. E pra que público ela é direcionada. Na verdade, o nosso estande é direcionado pra todo o público, de modo geral. Mas nós estamos hoje na Rare Brasil, direcionada ao público das barbearias, as barbeachoppers. Somos uma empresa que já tá há 40 anos no mercado, fornecendo tudo pra salão de jogos, a parte de lazer mesmo. E aí agora a gente veio com a parte de decoração, pra ajudar as barbearias a ficarem mais charmosas. A gente tem uma infinidade de produtos, desde nacional a importado. Personalizamos com a logo, os tonéis, as geladeiras, as mesas de bilhar. A gente faz tudo personalizado de acordo com a logo da barbearia. E também para o consumidor final. Quero ter uma mesa de bilhar em casa. A gente fabrica, despachamos pra todo o Brasil e pra fora do Brasil. A gente tem uma infinidade de produtos. Olha só, o homem que às vezes ele se sente um pouco retraído de estar junto às mulheres no salão. A barbearia faz mais de um ano que ela tomou conta dos salões e das clínicas de beleza do Brasil. E esse é um dos acessórios fantásticos que ele acrescenta ainda mais pra que tenha um espaço só homem. Thaís, muito obrigado. Parabéns pela estande. Vocês acompanham aqui no Rodapé as informações para vocês contratarem com a Thaís e com o Recanto dos Guerreiros. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Gente, olha que alegria. Nós estamos nesse espaço, uma das lojas mais sofisticadas. A Brudini, aqui no Rare Brasil. Nesse espaço de imóveis para cabeleireiro. É uma alegria muito grande. Estamos fazendo o encerramento do nosso primeiro dia. O nosso primeiro programa levando pra você toda essa modernidade, toda essa qualidade, toda essa coisa bonita que essa feira tem pra oferecer pra você, consumidor final, o nosso cliente. Foi uma alegria muito grande nós podermos passar por aqui, visualizarmos e levado, neste programa todo, muita intensidade, muita qualidade, muita novidade, muita coisa linda que aconteceu e está acontecendo. Esse é apenas o primeiro programa, vocês terão outros na sequência, que a gente vai a cada um falar de segmentos e modernidades dessas tendências todas que estão por vir nessas novas coleções. Fique ligado sempre conosco, acompanhe aqui as nossas informações do programa Estilo. Foi um grande prazer a gente dar esse banho, essa loucura, dessa maravilhosa tecnologia do mundo dos cosméticos. Você conhece o nosso estilo, nós queremos saber o seu. Fique ligado sempre conosco. Fique ligado sempre conosco.